Música Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo E é o seguinte, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Me adiciona na live se você não me adicionou lá Que é X Espaço Romário Gamer X Espaço Romário Espaço Gamer, beleza? Então é isso aí Galera, é o seguinte, eu acabei de fazer um vídeo aqui das promoções O vídeo tinha ficado, olha pra você ver, ó 28 minutos e 17 Eu nem percebi que eu tinha falado tanto assim no vídeo, cara E mano, eu detesto fazer vídeo imenso Até porque o meu computador é uma merda pra renderizar Então se eu fazer um vídeo de 28 minutos Esse vídeo vai ficar pelo menos umas 3 horas renderizando E cara, ficar 3 horas renderizando é foda, mano Então eu resolvi fazer um outro vídeo Só pra anunciar pra vocês mesmo Que as promoções, o link das promoções aqui já vazaram Já está disponível pra você acessar todas as promoções aqui Da Game Sale Que são mais ou menos 700 jogos que estão nessa promoção Não sei se realmente tem 700 jogos Eu vi bastante coisa aqui Não sei se tem 700 jogos Mas tem algumas coisas que você pode aproveitar nessa promoção aqui Que eu já olhei aqui E eu vou ver se eu faço um outro vídeo depois Separando alguma dessas coisas que esteja melhor nessa promoção Por tudo que eu já olhei nessa promoção aqui É quase que mais do mesmo Que muitas coisas que estão aqui já são os mesmos valores de promoções passadas Mas sim, tem coisas aqui que você pode levar em consideração Que você pode aproveitar nessa promoção Então eu não vou alongar o vídeo aqui Porque a última vez que eu fiz isso Que foi o vídeo que eu acabei de gravar Deu meia hora Então eu não quero fazer um vídeo longo, beleza? Mas eu vou dar algumas dicas pra vocês aqui logo de cara Então vamos lá O valor gold Todas essas promoções que estão aqui Se você tiver a gold, a live gold Você ainda tem um desconto maior do que quem não tem a live gold Quem é silver na verdade Quem é live silver Então também tem uma ótima oportunidade pra você que não é ser live gold A live gold também está em promoção de um ano de R$149,99 por R$99,45 Então já dá pra você aqui ter um desconto bacana E também assinar a live gold e poder aproveitar essas promoções E também o Game Pass que também está nessa promoção Ele custa mais ou menos Mais ou menos não Ele custa R$29,00 o mês Aqui você vai levar 3 meses nessa promoção Por exatamente R$29,00 Só que tem uma das coisas Quem já é assinante não vai conseguir aproveitar essa promoção Que eu acho uma merda Que eu acho até um desrespeito Porque se o cara assina o Game Pass Porra, é um cara que aproveita o serviço Que já está usando o serviço Então porra, nada mais justo do que o cara também poder Ter acesso a essa promoção Se é um cara que já dá moral É um cara que já usa o serviço Isso eu acho um vacilo da Microsoft Poderia fazer isso Pra quem já usa o serviço Também poder assinar o Game Pass Que no caso, quem não tem Quem já está usando o serviço O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma nova conta E assinar na outra conta Pra poder compartilhar Pra poder ter acesso a essa promoção aqui De 3 meses por R$29,00 Aqui tem bastante coisa nessa promoção Uma das coisas que me chamaram a atenção Foi o Assassin's Creed Rogue Que ele está... O Remaster, né? Que está no preço bacana R$52,93 O Prey, que está R$35,00 O Dark Souls 3 e o 2 também está na promoção Com preço bacana O Snipe Elite 4 O Snipe Elite 3 está no preço bacana também O Far Cry Gold Far Cry 4 Gold Que está R$51,00 se eu não me engano Está no preço bacana O Assassin's Creed O Ez Collection Também recomendo pra vocês Está R$59,60 Que são 3 Assassin's Creed Que são 2 O Irmandade e o Revelations Exatamente Remasterizado Então recomendo pra vocês São 3 jogos aqui por R$59,60 Só que é mais do mesmo Esse valor aqui já teve Em várias e várias promoções passadas E o Assassin's Creed Origins A versão base também está em promoção Por R$99,00 Então tem algumas coisas assim Que vale a pena nessa promoção Eu vou deixar o link na descrição Pra vocês olharem com calma Também tem o Ghost Recon Windlands Que está R$65,00 E alguns centavos Que vale a pena também Nessa promoção E muitas e muitas outras coisas aqui Ó Vamos ver aqui Eu sei que tem o Dark Sight por aqui Eu não vou voltar aqui Foda-se Mas tem o Dark Sight também Que está valendo a pena Snipe Elite 4 Snipe Elite 3 Ó O Far Cry Gold R$51,60 Está valendo a pena também Pra vocês comprarem aí O Forza Motorsport 7 Está R$99,98 Então tem bastante coisa Que você pode aproveitar Infelizmente Cara Olha pra você ver O GTA V Ele já entrou na promoção R$79,00 Acho que foi R$79,69 Em promoções passadas Nessa ele entrou por R$133,00 Vacilo Ele já entrou Promoções melhores Então nessa Parece que está Pelo menos igual Então infelizmente Não está Está mais caro do que a outra Praticamente quase que o dobro Mas tem bastante coisa Que você pode aproveitar Nessa promoção Beleza Eu vou deixar um link Na descrição aí Pra você olhar com calma E depois eu faço um vídeo Separando mais algumas dicas Porque você fica olhando Isso aqui tudo Vai dar um vídeo imenso E eu detesto Fazer um vídeo imenso Beleza O Watch Dogs 2 Também está na promoção Está R$59,00 Se eu não me engano O Watch Dogs 2 R$59,70 Então eu recomendo Pra vocês também Beleza Então aguarde o próximo vídeo E ver se eu separo Algumas coisas Que mais esteja valendo a pena Acabou de passar o Prey Aqui Que pra mim É um dos que eu mais Tenho interesse nessa promoção Prey R$35,00 Esse jogo sempre entrava Em R$45,00 R$50,00 Na promoção Nessa ele entrou a R$35,00 Pra mim É o único Que vale a pena Pra mim Nessa promoção Mas eu sei Que tem muita coisa bacana Que provavelmente Você que não pegou Vários jogos Possa aproveitar Nessa promoção Pro Volux Soccer R$2018 R$100,00 Esse aqui Mídia física Você consegue achar Muito mais barato Tem R$30,00, R$40,00 R$50,00 Se eu não me engano Você já está achando O 2018 Eu recomendo você Sempre jogar O jogo atrasado Não joga Não compre Não gaste dinheiro Com jogo de futebol Igual 2019 Vai sair aí R$200,00 Eu não recomendo Fazer isso, cara Eu sempre jogo O jogo Tipo 2019 já está lançando Aí que eu vou Jogar mais ainda 2018 Quando 2018 Estiver barato Estiver mais ou menos Muito menos De R$100,00 Aí sim Ou 2019 Na verdade Aí sim Eu posso pegar o 2019 E vou continuar jogando Até quando eles lançarem 2020 E por aí Eu não pago Muito caro Em jogo de futebol Porque todo ano Eles lançam Um jogo Então não compensa Ficar comprando Um jogo Lançamento De jogo de futebol É melhor você Gastar esse dinheiro Com outro tipo de jogo Beleza? Então é isso aí, galera Tamo junto Valeu, é nóis E vou deixar o link Na descrição Não esqueça E aí Espero para o próximo vídeo E fui!